Tenho sede de Ti Tenho fome da Tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Tenho sede de Ti Tenho fome da Tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Preciso do Teu amor Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Dá-me na alma Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Vem, Senhor, frutificar O deserto da minha alma Por onde esse rio passa Tudo vai mudar Preciso do Teu perdão Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios Quero beber dos Teus rios Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Deixa o Teu rio me levar Deixe o rio do Senhor te levar Nessa noite A uma experiência sobrenatural Deixe o rio do Senhor te levar Aleluia Peça pro Senhor Cante conosco esse pedaço Peça pra Ele, deixe o teu rio me levar Não importa pra onde Ele me leve Não importa pra onde o Senhor queira que eu vá Eu quero é ir Eu quero é ir Eu quero é ir ao teu encontro, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa Deixa o teu rio me levar Mais uma vez Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Levante sua mão e cante Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Deixa o teu rio me levar Deixa o teu rio me limpar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me curar Quero ir, Senhor Deixa o teu rio me mudar Eu quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber E saciar a sentir Na minha alma, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa, deixa, deixa Deixa o Teu rio me levar Há lugares que eu não conheço Há lugares que eu nunca vi Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Aleluia Aplausos Aplausos Aplausos